Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito rapidamente, eu queria fazer uma questão ao Sr. Ministro, mas qualquer das maneiras, a intervenção do Sr. Deputado Jorge Paulo, que diz que passadas que são duas horas, o Sr. Ministro não respondeu às perguntas e depois a primeira pergunta que faz, eu já ouvi pelo menos a resposta hoje três vezes, eu diria o seguinte, e sem recorrer a nenhum gato e menos de seu nome, Gaspar, é de que também há gente que tem uma dificuldade enorme em saber ouvir, porque se soubessem ouvir, de certeza absoluta que perceberiam as respostas. Bom, de qualquer das maneiras, a pergunta que eu gostaria de fazer tem a ver com os recursos humanos. Nas competências que implicam a disponibilidade de recursos humanos, era importante porque aqui nesta Comissão pouco se falou nisso e há perguntas que vão surgindo lá fora e, portanto, pela voz do Sr. Ministro era importante perceber como é que vai ocorrer esta transferência e como é que são firmados, assegurados os vínculos laborais entre, particularmente na questão se são vínculos que ficam na administração central ou se a transferência acompanha o vínculo para a administração local. O tempo é muito pouco de facto, mas eu queria dar nota aqui do seguinte, particularmente porque eu venho eleita de um círculo eleitoral do distrito de Setúbal, onde tive a oportunidade de ver todas as propostas que foram apresentadas, não aceitação de competências, particularmente por parte de executivos da CDU, o Partido Comunista Português. E eu acho estranho que aqui o argumento que seja sempre utilizado é da questão financeira, mas a argumentação que vem nas propostas que são apresentadas nos municípios e deliberadas para a Assembleia Municipal dizem qualquer coisa como isto. E eu não tendo tempo para elencar tudo aquilo que consideram negativo para não fazer a aceitação das competências, eu diria, daria nota de uma, que me parece aliás escandalosa fruto daquilo que se tem passado nesta legislatura, e vou mesmo terminar, Sr. Presidente, mas gostaria que o Sr. Ministro comentasse. É porque é lá escrito que uma das razões é porque há necessidade de encetar um processo de recuperação financeira e da plena autonomia do poder local. Este é um dos argumentos, francamente, depois do que se passou nesta legislatura. Muito obrigada.